Vai cá do Martins, é padoca, 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 garoto, clareta Mais uma exclusiva do Igor Produce O que me nasce empática, me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra com a simpistaca De jusmo na facinha, uma coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a daldar Os proibidão e ela começou a notar O mandal é o propósito que não deu pra refutar Ponto ralos na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer ser mavo Hoje a noite eu vou te deixar louco Ponto ralos na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer ser mavo Hoje a noite eu vou te deixar louco Ponto ralos na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer ser mavo Hoje a noite eu vou te deixar louco Hoje a noite eu vou te deixar louco Hoje a noite eu vou te deixar louco Vai descendo com a brisa É com ele, Igor Produce Aqui que vem dança simpática Meu nome canta o bando, o intermário Hoje no bailão da Serra A cita se destaca De juzgo na facinha, uma coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a daldar Os proibidão e ela começou a jogar Ponto ralos na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer ser mavo Hoje a noite eu vou te deixar louco Ponto ralos na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer ser mavo Hoje a noite eu vou te deixar louco Ponto ralos na língua Ponto ralos na língua Ponto ralos na língua